Resumo da novela, Jezabel, capítulo de segunda, de 25 de dezembro de 2023. Joana diz a Adama, que está arrependida e pede, que fale com seu pai. Micaias, Noam e Dov caminham extremamente felizes pelas ruas de Samaria comemorando a decisão do rei. Micaias sem perceber, ao olhar para frente esbarra em Raquel e derruba os sacos de alimentos que ela e Leá carregam. Micaias e Raquel discutem. Obadias repreende Joana por ter denunciado Baltazar, para agradar a princesa Jezabel. Isaac pergunta a Adama, se ela já pensou no seu pedido de casamento. Adama diz que ainda não decidiu, e que eles são muito diferentes, e que não quer errar. Isaac sorri, murcho. Uriel traz o profeta Zedequias de Judá e apresenta a Cabe. Jezabel questiona Dido por ela ter permitido, que Keila voltasse ao palácio. Keila desabafa com Aissa. Batinon presta atenção na conversa e Keila disfarça. Levi vai até a casa de Barzilay, e diz que não trabalha mais como vendedor de estátuas. Levi diz a Barzilay que quer, se tornar um soldado. Barzilay permite e diz para Levi, se apresentar na caserna pela manhã. E Neas pergunta a Leá, se ela tem se encontrado com Levi. Jezabel pressiona Anibal a fazer, com que Barzilay perca a cabeça, e desista do comando do exército. Jezabel não deixa Anibal sair do seu aposento, e o beija. Etibaal repreende Keila pelo comportamento inadequado de ter voltado ao palácio sem avisar. Etibaal encontra Getúlia no corredor, e diz a ela, para ir ao seu aposento à noite. A dama pede conselhos ao Badia sobre o pedido de Isaac. A Cabe fica maravilhado ao ver Aissa belíssima para o seu encontro. Aissa sorri, meiga. A Cabe se aproxima dela, e a elogia. A Cabe oferece uma taça de vinho e Aissa, diz que não pode beber. A Cabe pergunta a Aissa, se ela está sentindo algo, e por que não pode beber uma taça de vinho. Aissa diz que está esperando um filho do rei. A Cabe pergunta a Aissa, diz que não pode beber uma taça de vinho e Aissa, diz que não pode beber uma taça de vinho. A Cabe pergunta a Aissa, diz que não pode beber uma taça de vinho e Aissa, diz que não pode beber uma taça de vinho.